Eu sou o Daniel Miranda, do Infer Saber, sempre acolhendo bartender, que é muito mais de uma profissão, é o estilo de vida. Então hoje a gente tem o top do Flair brasileiro e o top do Flair mundial aqui no Rio de Janeiro. Obrigado e espero que curta o show. Flair mundial 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 Flair mundial